O incidente durante um voo da Latam, que deixou ao menos 50 feridos no mês passado, foi causado por um movimento involuntário. Segundo um relatório preliminar da Autoridade de Aviação do Chile, o assento do piloto iniciou um movimento involuntário para frente durante o voo, causando uma queda brusca de 120 metros. Com destino a Santiago, a aeronave saiu de Sydney, na Austrália, e tinha uma escala na Nova Zelândia. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão.